Muito bom dia, 8 horas e 53 minutos. Eu estou aqui para que eu possa conversar com a nossa cidade, conversar com a cidade de Araraquai. Nós tivemos uma madrugada muito agitada, vocês estão acompanhando pela imprensa. Todos nós estamos acompanhando a situação desde a madrugada. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado a situação desde a madrugada. É fato, nós tivemos uma ação organizada, uma ação criminosa organizada na madrugada de hoje. Dezenas de militares, o 13º Batalhão, colocando veículos, até onde o fogo pudessem sair, para que esses assaltantes pudessem fazer a agência da Caixa Econômica Federal, A agência do Banco do Brasil foi alvo de disparos, de uma tentativa de assalto. As primeiras informações oficiais, oficiais da Polícia Militar, é que, primeiro, as viaturas de confronto da Polícia Militar do 13º Batalhão não estavam dentro do batalhão, portanto, elas tiveram condições de agir. Mesmo o batalhão sitiado, elas não estavam, elas estavam nas ruas e tiveram condições de agir rápido, pelas primeiras informações, impedindo que acontecesse. Araraquara recebeu reforços de cidades da região e os assaltantes não estão em Araraquara, eles fugiram. Já no final da madrugada, eles haviam fugido e, a princípio, nem existe nenhum tipo de especulação e, a princípio, também nenhum assaltante foi alvejado, até onde se sabe. Mas muito vai se investigar a partir de agora. O que eu quero conversar com a cidade de Araraquara foi uma operação orquestrada do crime organizado, uma operação organizada, mas agiu e, a princípio, o assalto. Claro, investigações estão sendo feitas, a polícia está ainda investigando a agência, muitos artefatos, explosivos estão na agência, a polícia especializada está vindo para cá. Mas o que é importante que Araraquara saiba? Vamos parar de fake news, vamos à inverdade, vamos parar de propagandear fatos não ocorridos. Nós tivemos uma situação como essa, descrita, como eu descrevi para vocês, e essas informações, durante toda a madrugada, nós estamos coletando. São informações, eu tenho conversado o tempo todo com as autoridades policiais de Araraquara. A vida voltou ao normal ali na região onde a operação aconteceu? Claro que não. As vias estão interditadas ainda, que o local precisa ser preservado para as investigações. Mas não tem nenhum assaltante aqui em Araraquara desta, que organizou essa operação. Então, a cidade caminha para a normalidade, o trânsito volta à normalidade, o transporte público volta à normalidade, a segurança pública está instalada em Araraquara. Araraquara recebeu reforços de policiais de diversas cidades da região, não há nenhum dos autores dessa tentativa de assalto, não tem ninguém presente em Araraquara, as informações, todos eles já fugiram. Enfim, existe um ambiente de segurança pública instalado em Araraquara. E certamente, durante todo o dia, nós vamos caminhar para que a cidade volte à normalidade. Tudo está funcionando, a rede de saúde está funcionando, o transporte público está funcionando, o sistema de água está funcionando, as unidades escolares que têm retomado as suas atividades também estão funcionando, tudo está funcionando e vocês podem ter certeza que a segurança pública está instalada em Araraquara. E durante todo o dia, a cidade volta à normalidade. Eu faço um apelo, um apelo. Não vamos propagandear mentiras, inverdades, não vamos utilizar as redes sociais para instalar um caos, porque o caos não existe. A gente teve um fato, é verdade, o fato foi contido, a Polícia Militar agiu e, nesse momento, a Prefeitura trabalha junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil com o nosso sistema de câmeras. Vocês sabem que nós temos 1.100 câmeras instaladas em Araraquara, portanto, nós temos imagens de toda a cidade de Araraquara. Nós estamos coletando todas essas imagens, a Guarda Municipal, o nosso sistema municipal de monitoramento, o Coronel João Alberto está à frente desse processo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós estamos coletando todas as imagens para que a gente possa desvendar, efetivamente, o que é que está por trás de tudo isso e os responsáveis. Nós estamos também, nesse exato momento, eu estou indo para lá, para acompanhar de perto, nós estamos com a estrutura da Prefeitura recuperando todos os danos que o batalhão sofreu, para que o batalhão também volte à sua normalidade. Ele foi muito atingido na tentativa de conter as viaturas, mas as viaturas que eles queriam conter estavam nas ruas e elas foram fundamentais para que o assalto não tivesse o êxito que eles desejavam. Então, é isso. A Prefeitura está trabalhando junto com a Polícia Militar naquilo que lhe cabe, que é colaborar para que tudo isso seja desvendado. Nós estamos trabalhando para recuperar o batalhão, para que a Polícia Militar também volte à sua normalidade e nós estamos trabalhando com muita tranquilidade para que, no decorrer desse dia, toda a cidade volte ao seu pleno funcionamento, principalmente no que diz respeito ao trânsito na região que foi afetada. Mas é isso. Existe segurança pública em Araraquara. Não vamos instalar o caos, o medo e a insegurança, porque não tem nada que justifique isso. Não vamos propagandear em verdades e mentiras para que se crie insegurança. Não tem nada que justifique isso. Existe um ambiente de segurança pública na cidade de Araraquara e, durante todo o dia, a cidade voltará à sua normalidade. A Prefeitura, dentro do que lhe cabe, trabalhará com a Guarda Municipal, liderada pelo Coronel João Alberto, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que a gente possa ter as informações necessárias, oferecer as informações necessárias para as investigações. E também estaremos lá na região do Batalhão, recuperando todos os danos provocados. É isso. É um episódio lamentável, mas de insegurança maior do que, claro, o choque que um episódio como esse provoca. Tá bom? A cidade está funcionando, a segurança pública está instalada em Araraquara, portanto, o nosso pôs de um ambiente como esse, claro, que sempre nos choque, que a gente retome a normalidade, que a gente viva dentro da normalidade. Tá bom? Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Tchau.